Criança dada pela sociedade de padrão normal, elas vão indo naquela escalinha, sabe? O ursinho, o azinho, o bezinho, o zizinho, o iinho, ele funciona assim e vai. A criança autista, não. A criança autista, ela odeia o iinho, fica o iinho com ele. Você vai falar o nome dele, você ensina pra ele. Gabriel, Rafael, não fica assim, G de gatinho, A de amorzinho, acabou. Ele não aguenta, porque a cabeça dele capta rápido. Então você fala logo, seja verdadeiro com ele. Objetivo. Seja objetivo com ele, não minta pra ele, não minta. Não minta pra uma criança autista. Você vai se lascar. Eles levam muito a sério a verdade, né? E você vai se lascar. Se você mentir pra ele... De não ter um perdão daquilo lá, você fala... Ah, acabou, ele vai lembrar você a sua vida inteira, que você mentiu pra ele, que você prometeu que não ia mentir, você não cumpriu. Eles levam a sério, o negócio é muito louco.